Corjo de Bombeiros foi acionado na noite do dia 29, quarta-feira, para atender a uma ocorrência de choque de motocicleta, a princípio com uma vítima no local. Chegando ao local, constatamos que haviam duas vítimas, uma sexo masculino apresentando fratura em membro inferior e superior esquerdo e uma vítima do sexo feminino, que apresentava escoriações em membros superiores e inferiores. Ambas as vítimas foram estabilizadas em prancha longa, colocadas dentro da viatura de resgate e transportadas ao hospital Arnaldo Gavaza, onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão. A vítima do sexo masculino apresentava-se consciente, orientado, e a vítima do sexo feminino encontrava-se consciente, desorientada. A viatura, a equipe do Corjo de Bombeiros, quando chegou ao local, constatou que ambas as vítimas encontravam sem capacete.